Olá pessoal, mais uma dica de emagrecimento pra vocês aqui. Você sabia que 2% dos obesos que seguem uma dieta, 2% apenas conseguem manter-se magro ao longo da vida? E a pergunta que eu faço quando eu vejo isso é por que apenas 2%? Você sabe por que que é apenas 2%? Porque o problema do emagrecimento não está no simples fato de fazer uma dieta. O problema do emagrecimento está em você manter-se num estilo de vida. O principal fator que determina a permanência na obesidade, sabe qual é? É o estilo de vida. Você acostuma com esse estilo de vida, você acostuma quando você está frustrado, quando você está chateado, você comer. Você acostumou associar também o estado de felicidade, o estado de comemoração com comida. Como por exemplo, tem muito obeso que quando ele faz uma dieta, ele emagrece os 10 quilos dele, ele fala assim Gente, vamos comemorar, eu emagreci, aí ele vai comer uma pizza, aí ele toma 2 litros de Coca-Cola, aí ele toma sorvete. E ainda tem aquele que chega e fala, que dia que é o dia do lixo? Pô, não tem dia do lixo. Se você está no quadro de obesidade, você já está cheio de toxinas, você já está cheio de lixo. Então cuidado com o teu estilo de vida. Você pode ir no melhor médico, você pode ir no melhor nutricionista, você pode ir no melhor profissional de emagrecimento. Se você não mudar o seu estilo de vida, vai ser impossível você ser magro ao longo da vida. Você sempre vai ter essa dificuldade. Você deseja estar nos 2%? A escolha é sua. Um forte abraço.